É o que você falou da bestialidade, né? Pica é de graça. Pica é de graça. Pica é de graça. É verdade. A gente conversou aqui que sempre vai ter pica. A questão é qual a pica, não é isso ou não? A qualidade da pica, meu irmão, sempre vai ser cada vez menor. Tá chegando já no bicho, não é isso ou não? Tem uma... A relação do colapso demográfico, né? Você tem um dado lá, uma projeção que eu achei interessante. Você falou em 2056 a inversão dessa pirâmide, a base idosa e tal. No Brasil, inclusive, semelhante ao... O Brasil em 20 anos vai ser o país mais velho das Américas que hoje é Cuba. O Brasil vai ser muito próximo a Cuba em 20 anos. E Cuba, a criminalidade é mais baixa do que a da Flórida. A criminalidade no Brasil só tende a cair. Vai ser um ótimo lugar pra viver o Brasil em 20 anos se você não se doxar, não ficar dizendo que tem partido nazista no Brasil. Isso é a afirmativa que pode fazer ele se fuder, não é isso ou não? Não vai fazer isso, não é isso mesmo? Ele não pode se fuder ou não por causa disso? Se você não detesta o governo em Cuba e tiver renda em moeda forte, é um lugar ruim pra viver. Quem tem renda em moeda forte, quem ganha em dólar na Argentina, vive mal ou vive bem? O Brasil é a mesma coisa. Não, aqui hoje a gente não sentiu, ainda não começou a desvalorização pesada da moeda, não. O Bitcoin teve o time high em dólar e não teve em real, não é isso? O real tá ganhando de dólar e daí dormiu em um, né? Então, como é que chama? Acho que o pessoal ainda nem começou a sentir aqui a destruição da moeda, né? A inflação, né? A inflação, a galera na cidade assim e tal nunca viu inflação. Pois é. Você pegou a inflação forte. O europeu começou a sentir agora com a guerra, né? O americano deu uma porradinha de inflação como não tinha há 40 anos. No Brasil não chegou, teve, como é que chama, safra recorde ano passado. O Brasil se armou porque foi o maior beneficiário da guerra, né? Não se envolveu em nada de negativo e diminuiu o preço de tudo que a gente compra e aumentou o preço de tudo que a gente vende. Só que esse ano agora vai ter a quebra de safra, não é isso? Esse ano é eleitoral. Ano passado o Lula imprimiu mais dinheiro do que o Bolsonaro dando bolsa vagabundagem a 80 milhões de pessoas. Esse ano vai gastar mais ou menos dinheiro com o ano passado. Mais. Pagando, inclusive, o que o Bolsonaro deu calote à vista sem discussão, não é isso? Com o ano eleitoral. Pelo amor de Deus, né? E mandando dinheiro de volta para os caras que a Lava Jato tirou. Pois é. Não, porque todo mundo com indenização. Inclusive, o pior foi as vendas que a JBS fez a empresas estrangeiras. Dizendo, não, não valeu. A empresa que vale 10 vezes mais agora, você vai receber o valor original. Aconteceu isso, né? Porque ele foi forçado a vender coragido pela Lava Jato, não é isso? É, foi isso mesmo. E a empresa estrangeira tem que caralho com a Lava Jato. Ele comprou a porra e agora está sendo posto para fora, né? Para quem não entendeu, foi isso que aconteceu. Uma empresa estrangeira pegou, comprou a caceta da JBS, os caras iam pegar esse dinheiro e investir num negócio. Só que, do nada, o preço da matéria-prima que eles usaram triplicou. E aí, eles já não queriam mais fazer o negócio porque a empresa ia disparar no lucro. Aí, voltaram atrás e aí usaram a justiça para invalidar o negócio. Não, a empresa vale hoje 12 vezes mais do que foi pago. Já devolveram o dinheiro e disseram, não, meu irmão, já não é seu, caiu agora. Não valeu. Eu quero o negócio de novo. E agora, você vai investir num país desse, bicho? Não tem segurança jurídica para investir aqui, não, velho. O cara que compra ação, que compra imóveis como investimento, que tem tesouro direto, o cara não é comparsa de um negócio desse? É comparsa. Tem que comprar o Bitcoin Blackpill e aprender a investir com o link na descrição. Aproveitar que o Renato 3.8 não está aqui. Minha honra. Todo mundo tem que fazer esse curso, mano. Sensacional, de verdade. Não é só porque a gente está aqui divulgando, não. Mas é um negócio sério. Quem viu o vídeo de abertura com a mensagem do Renato 3.8 não sabe da importância desse negócio, velho. O Bitcoin realmente é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Pois é, não impede você de ser preso. Nada impede você de ser preso e morto, não é isso? Qualquer um pode matar vocês. Mas impede ser roubado. Mas uma década de gozadas pela liberdade também é complicado, né? Por um mês de liberdade é 60 dias o prazo máximo. É 60 dias o prazo máximo de não pagamento de alimentos. É 60 dias. Não é 60 dias? Pergunta algum advogado aí que tenha. É dias. E o cara nem fica na cadeia real. O cara fica na cadeia separada lá. Ah, você ia contar uma história sobre isso, hein? O quê? Você ia contar uma história. Você ia contar uma história. Enquanto a gente estava no off aqui, você falou que tinha uma história de um... Ele já contou. Foi a história da mãe do... Não, além do caso da mãe, tem mais um outro. Tem mais outro caso também que foi preso. A ação de alimentos lá na polícia é direto, pô. Tem um monte de colega que vai preso. Inclusive tem cara que tem contra-cheque de 40 mil reais que vai preso por alimentos. O cara tá ficando na corredoria. Você tá de boa, não é isso ou não? Você acredita na teoria do racun, do holocausto das encalhadas, do inverno? O inverno tá chegando pras mulheres carreiristas? Não chegou, não? Já chegou? Paz gorda, mãe solteira, de cinco arrobas? Acho que sim. Não, tem um vídeo do 380 que ele fala simplesmente assim, ó. O sexo zoofílico não aumenta 10 vezes por década? Como é que é? O sexo zoofílico não aumenta 10 vezes por década? A Dogpio, sim. A Dogpio, é. Você acha que uma mulher ser penetrada por um cachorro? Não é a morte espiritual? Mas a Dogpio não é isso. Mas a Dogpio verdadeira não é isso. A Dogpio é ficar com animais no final da vida como se fosse filho. A Dogpio é isso, não é? Rapaz. Tratar animais como filhos. Uma mulher fazer relações... Se você considerar o sexo uma coisa meramente física, não tinha nada transcendental ali. Algum de vocês vai ganhar do cachorro? Você acha que você tem uma ereção mais forte que um cachorro? Que lambe mais forte que um cachorro? Você vai ser mais dominante que um animal? Não vai, né, velho? Você tem osso no pênis? Você tem bulbo? Sabe o que é bulbo? Eu tenho bitcoin. Pois é. É isso que eu tô dizendo, porra. Você acha que uma mulher fazer relação com um bicho desse não é a destruição, mas é o fim, bicho? Não. Lembra que a gente discutiu que existem várias camadas de autodestruição e cachorro? Como que a gente entrou nesse assunto? É o seguinte. É. Não, inclusive tem mulheres como Vera Fischer que dizem que tem homem, que ela não encontra homem pra comer ela. Lógico, tem fila de homem que comeria ela, não é isso? Só que os que elas consideram homem... Ah, sim, sim, sim. É, Suzana Vieira, pô. É a Suzana Vieira, eu vi a foto dela aqui. Primeiro vem a Dogpill, vem a Samambaia, Netflix e o último tá o Beto, provedor. Essas mulheres reconhecem o papel delas divino, que é de honrar e obedecer? Não, né? Então não reconhece a Deus. A maioria dessas encalhadas, essa mulher que tem umas centenas de homens, não reconhece que Deus, que existe nenhuma ordem, que a Bíblia, não existe nada daquilo. Eles servem mesmo ao diabo abertamente, né? Isso na maioria delas, né? Só que a pessoa que acha que só existe estímulo físico, que não tem nada de transcendental no sexo, ela vai buscar puramente estímulo físico. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, a mulher acha mais humilhante, ela dá pra um cara que comeria ela, que na cabeça dela é cinco pontos abaixo, mas que na verdade é três pontos acima, não é isso? Do que dá pro cachorro. E as ofens iriam ter aumentado dez vezes por década por causa disso. Caralho! Tem comunidade aí. A live vai começar agora. Tem diversas evidências. A live vai começar agora, rapaziada. Tem diversas evidências, bicho. Eu queria apresentar pra vocês que o Renato fez, então hoje aqui a live, o assunto pesado vai começar agora aqui na live. Não, não, deixa eu falar um negócio. Não, pô, coruja do caralho tem vários, coruja tem vários, enumerando a evidência de vários países que as ofens iriam ter aumentado dez vezes por década. A galera tá dando pro cachorro em alta. Eu não conheço a teoria dos, eu não conheço os dados, eu conheço a teoria, os dados eu nunca vi. Isso não é morte espiritual? É o que você falou da bestialidade, né? Pica é de graça. Pica é de graça. Pica é de graça. É verdade. A gente conversou aqui que sempre vai ter pica. A questão é qual a pica, não é isso ou não? A qualidade da pica, meu irmão, sempre vai ser cada vez menor. Tá chegando já no bicho, não é isso ou não? Tem uma parada também que você fala, que tem um vídeo que você tá falando assim, ah, porque a mulher que só quer casar depois dos 35, ela já tá velha, já foi metralhada, o cara já comeu, já largou. Não, eles dizem que tem mais mulher do que homem no mundo, isso é falso. Hã? Depois dos 40, 50 anos, é mulher pra termo de casamento, de reprodução? Já era, pô, tá seca. A mulher, não é isso? Bom, vem cá. Aí diz, tem mais mulher do que homem no mundo. Aí beleza. Aí você vai ver, 80 anos, mais mulher. 90 anos, mais mulher. 70 anos, mais mulher. É óbvio. 60 anos, mais mulher, quando chega nas faixas que interessa, é só homem, 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 não é isso? É verdade. Nessa faixa etária, a mulher não pode mais reproduzir? Pois é. A Índia e a China fazem aborto seletivo de mulher pesadamente, o pessoal acha que é difícil aqui no Brasil, vai pra China que tem 30, 40 milhões de homens a mais, a Índia tem milhões de homens a mais, aí você vai ver o que é difícil. A política do Filho Único foi o que causou essa crise demográfica na China, fazendo o governo pesadamente em políticas. Eles vão envelhecer, como nenhum país nunca envelheceu, porque os outros países pararam de ter filhos espontaneamente, lá foi forçado, não é isso? É. Eu acredito que a China, nos próximos 20, 30 anos, vai sofrer o que o Japão sofreu nos últimos 20, 30 anos. Stagnação econômica e demográfica. A bolsa japonesa só voltou nominal de 98, essa semana, não foi? Nominal de 1998, o índice Nikkei. Os imóveis lá nunca recuperaram nem nominal. Vai acontecer, e é isso que acontece quando a população envelhece, eu acho que agora a China, nos próximos anos, vai ser isso aí. Porque o período do dividendo populacional da China já passou. Acabou, não é isso? Já passou. Acabou. Então, o inverno já chegou mesmo. Literalmente, agora é o dog pee. Rapaz, o inverno demográfico vai ser brutal. Cara, se na China o nego come cachorro, o que que eles fazem com o pau dele? Não, é caureano que come cachorro, não é isso? Não, o viatinamita? Não, o viatinamita também muito. O viatinamita também muito. Vocês fizeram eu imaginar uma cena aqui que eu tô traumatizado. Rapaz, o... Não, o cara veio aqui, o noma de sincero. Eu descobri que era Black Pio hoje de manhã, cara. Eu tô saindo daqui com a imagem da dog pee. Que porra é essa? Dog pee é essa teoria. O Ian vem aqui, ele comentou que no viatinam os caras comem cachorro lá. No meu? Sim, tem osso? No do cachorro? Tem, viu? Na teoria não. Tem bubo sem gata mesmo, aquele negócio que incha? Tem dois negócios. Ah, dois comprimidinhos pra dentro. Cachorro? Nada, velho. Um comprimidinho não vai fazer o osso e não vai engatar o negócio, cadê essa grossura na entrada mesmo? Não, faz a fara ver se você vai jogar o caralho. Isso que ela vai sentir, ela não cria dominação. Não, ao mesmo tempo ela vai ter dominação e vai ser empoderada, ela pode até matar o macho dela, não é isso? Dar porrada, deixar sem comer, não é isso? É isso. É isso. Não derruba a live, filha da puta. É isso. Mas eu só queria, então... Fechando com chave de ouro. Ela pode até vender o macho dela, não é isso? O assunto do inverno, o inverno é muito questionado ainda na comunidade, muita gente fala que não vai ter e etc. Mas... Como é que inverno é esse aí? O inverno é esse daí, mano. É uma mulher que vai encalhar e vai ter que casar. Ah, mas sempre teve mulher encalhada, pô. Então, mas agora é uma geração inteira. 50% das mulheres da geração X não casaram e não tiveram filhos nos Estados Unidos. 50%. E da outra geração? Quanto foi? Ah, aí já tem menos de um filho pro casal. Nunca houve na história dos Estados Unidos. Agora, 30% das mulheres... Como é que chama? 30% das mulheres com 30 anos nunca tiveram filho e nunca casaram, bicho. Eu justifico que isso não tem a ver com trabalhar. É isso. É a proporção de obesidade. Se você pegar a proporção de obesidade, deve dar esse número. Ah, o que tem mais é a obesa que casa e engravida, meu irmão. O problema não é a obesidade, não. Você vai largar suas... A mulher vai deixar de ser casada porque ficou obesa. E homens... E como é que você explica 30% dos homens nos Estados Unidos com 30 anos não comer ninguém no último ano nem puta? Como é que você explica isso? Isso é obesidade? O cara não tem dinheiro pra comprar uma puta porra? A virgindade masculina? Não, caralho. É virgindade não com a expressão? O cara não comer ninguém? Incelismo. Incelismo. É celibato. Às vezes o cara já comeu no passado, mas nos últimos 12 meses, 30% dos caras na faixa de 30 anos nos Estados Unidos não comeram ninguém. Não comeram ninguém, nem puta. O cara não pode pagar e comer? De idade? O cara não pode pagar e comer? O que eu sei que tem é que 63% dos homens até 30 anos são solteiros e as mulheres na mesma faixa etária, 33%. A metade são solteiras, né? Então tem o dobro de homens solteiros pras mulheres, basicamente. E como é que pode isso? Elas estão ficando com caras mais velhos. Pois é. Dogpill? Não sei. Mas sempre aconteceu da mulher casar com um cara mais velho. Inclusive o ideal, estatisticamente comprovado em várias épocas, inclusive no século 5 a.C., Aristóteles Platão já dizia que era o consagrado, é a União Mediterrânea, que é a diferença entre 15 e 18 anos. A diferença é ótima, que tem mais probabilidade de sucesso na maioria dos lugares do mundo e épocas. Mas isso aí é coisa antiga, hoje em dia não funciona mais na minha opinião, eu não concordo. Eu acho que a diferença de idade vale a pena, mas 15, 18 é muita coisa. É, pra você realmente ter superioridade financeira, patrimonial, emocional, rapaz, você tem que ter uma diferença. Inclusive, como tinha no livro lá, Raqueando a Putaria, se o pico da mulher, qual a diferença entre o pico da mulher e o pico do homem, é mais ou menos 15 a 18 anos, não é isso? O pico da mulher com 15 anos, o pico do cara com 30 a 35 anos, não é isso? A mulher de 15 a 20 e o cara de 30 a 35, não é isso? É exatamente essa diferença. No mundo moderno, eu acho que é muita coisa atualmente isso daí. Não tem, as mulheres estão muito mais evoluídas, é totalmente diferente. Ah, eu gosto disso aí. Mudou a idade que a mulher fica fértil e ela fica seca? Ah, entendi, não é 15 anos de diferença. Não, é 15 anos de diferença, porque a mulher tá pronta como mulher com 15 anos, o homem tá pronto como homem com 30. Qual a diferença? 30 menos 15, tá nada, pô. 30 menos 15, pô, exatamente. Então a diferença ideal é 15. O cara começa a ser homem com 30, aí a mulher perde a fecundidade. Tá bom, pô. Eu de 35, isso aí com a de 20, tá bom, pô. Calma, moça. 15 anos é de 20? De 20, acho que até... Não, de 20 pra 35. E quando é que a mulher começa os óvulos estragar? É, 10 anos eu acho que é o máximo. A probabilidade de doença, porque hoje em dia, a mulher paga 30 mil reais, faz seleção de embrião e garante que não vem negócio de síndrome de Down, mais de 400 doenças que já garante que joga tudo no lixo, não é isso? Não tem isso? Hoje, sim, hoje pode. É, mas 20, 30 conto em São Paulo aqui já tem isso. Mas a maioria das pessoas vai fecundar um monte de óvulo pra jogar no lixo? Será que isso não é pecaminoso? Será que as pessoas não vão achar que isso é errado, não? Mas voltando, tem pessoas que acham que é errado você fecundar um montão pra ver o melhor e os católicos pensam nisso. Tem evangélico também que acha que isso é pecaminoso, né? Agora, o que eu pergunto a vocês é o seguinte, salvo engano, é um gene pra gente produzir... Só falta um gene pra gente produzir vitamina C. Com o CRISP, a primeira clínica é começar a mudar esse gene pro filho do cara produzir a vitamina C, vai melhorar a pele? É antioxidante, vai viver mais? Vai ter menos câncer? As pessoas vão começar a mudar os genes e fazer trans humanos daqui a próxima década ou não vão? Tecnologia pra isso já existe, não existe? Mas é proibido. Você entendeu? Mas é proibido. O gato e o cachorro produzem a própria vitamina C? Não sei. Produz. Inclusive, a gente tem animais que fazem isso, a gente já sabe inclusive qual é o gene, em que lugar. Nossos ancestrais, inclusive, produziam. Vai ser proibido. A sexagem é permitida no Brasil? O que é a sexagem? É você escolher o sexo que vai ser implantado do embrião? É proibida. E se faz? Qualquer clínica faz isso? Não, provavelmente. Qualquer clínica faz isso mesmo. A eugenia é proibida. O cara bota o que você pediu ou não bota? O que é o eugenia? Eugenia é você selecionar as genéticas. Você tá pagando o cara pra fazer. Se a mulher é aparente, é cor de pele. Se você pagar e o cara não botar o que você pediu, você vai espalhar pra todo mundo que aquele lugar é da abdão assim e tá comendo as mulheres, não é isso? Cara, eu nunca tinha parado pra pensar. É proibido na lei, mas na prática devem fazer, com certeza. É a regra, não é isso? Na prática devem fazer, com certeza. Você chega na clínica, essa é a minha preferência e tal, o cara é madeira, não é isso? O cara tá pagando, não é? Eu acredito que é isso mesmo. Por quê? Na verdade. Tem paí, tem paí. E se a gente avançasse nessa conversa, ia ser a do Kodama. Qual é o Kodama? Qual é a conversa que a gente teve com o Kodama e o outro, que era... Kodama falou disso? Cyberpunk, não é isso? Cyberpunk. Esse transumanismo é um dos tópicos. Eu acredito que a gente tá no... Tipo assim, já devem existir transumanos. A China, inclusive, já disse que fez menino de gente com CRISP, que era imune à AIDS. Agora, onde é que tá esses caras? Onde é que tá esses genes? Esse tipo, né? Agora, por exemplo, produzir a própria vitamina C é uma coisa mais simples, que eu acho que a maioria das pessoas ia querer que o filho tivesse, né? Só uma porra do comprimido, caralho. Não é igual. Não é igual. Seu corpo produzir é constante. Você não precisa se preocupar com isso mais. Isso aí, rapaziada. Estamos com 3.200 pessoas ao vivo. Vamos começar aqui a ler algumas perguntas.